Boa noite a todos, que Jesus nos envolva com a proteção dos instrutores da nossa casa para que esse estudo possa ser discurrido com tranquilidade. Após a leitura dessa página que vocês receberam sobre o ratinho correndo na mesa e despertando o instinto do gato, nós poderíamos prosseguir com essa reflexão no seguinte estágio. Nós, educadinhos, que já somos, há muito mais do que um ano e muito mais do que um gato, como comportaríamos diante do rato na mesa? Nós ficaríamos sentadinhos? Nós poderíamos não comê-lo, como o gatinho fez, até porque a gente não está na época de guerra, porque na época de guerra, na ausência do alimento, ratos são comidos, cruz. Então, antes de toda essa educação que nós aprendemos a nos comportar à mesa, nos comportamos na forma de comer, escolhendo os melhores a sempre, existe a fome. Eu preciso me conservar, tenho instinto de conservação. Quem vai falar mais alto? É uma questão, é uma pergunta. Ninguém está afirmando nada por enquanto. Lembra daquele tempo quando a gente tinha criança? Não sei se alguém aqui já ouviu, mas era natural. Está com fome? Vai na rua, mata um homem e come. Isso é para lembrar o nosso tempo, né? Lá de canibais, que a gente ia comer. E ia resolver a necessidade da fome. Está com fome, mata um homem e come. Mata qualquer coisa e come. É o instinto. Hoje a gente já... Não sei o que responder. Hoje, não sei o que responder. Diante de tanto processo de educação, tantos séculos aí que nós vamos trabalhando essa razão junto com esse instinto, contrabalançando. Então, nós temos uma razão. Nós já pensamos assim, ó, eu estou com fome, mas sou capaz de saber que eu vou segurar essa fome, vou tomar um copo d'água, vou fazer uma substituição, né? Assim que puder, vou comer tal alimento. A gente já negocia com esse instinto. Nós não somos mais aquelas pessoas puramente instintivas, que sente calor, se joga no primeiro lago, sente frio, se enfia na primeira caverna que encontra. A gente já combina esses atos. Então, vamos lá. Vamos lembrar primeiro da trindade universal, né? O que é a trindade universal? Deus, Espírito e matéria. É a trindade universal. Deus acima de tudo. Né? É o princípio de todas as coisas. É a causa primeira. Abaixo de Deus, a criação de duas energias. A matéria e o Espírito. Essa matéria, nós chamamos, uma matéria muito quinta-senciada, um éter, que está por todo o universo. Nós chamamos fluido cósmico universal. É uma matéria que vai fazer a metamorfose de outras matérias. Vai dar origem a outras matérias. Tudo origina dessa matéria primeira, dessa matéria principal, que é o fluido cósmico universal, de qual todos estamos envolvidos. Essa matéria, ela vai sendo tudo o que nós imaginarmos, a madeira, o couro, o ferro, o ouro. É matéria originada desse fluido cósmico universal. Quando essa matéria recebe, em dado momento, um fluido, que se chama um fluido animalizado, que é o fluido vital, essa matéria vai se animalizar. Ela vai passar a ter vida. Então, tudo aquilo que tem vida, ela tem fluido, é a matéria, o fluido vital. E o que acontece na morte dessa matéria? A matéria decompõe, aquilo que fez parte da composição dela retorna, são os gases para o ar, e o fluido universal retorna à sua origem. E vamos lembrar, falamos da matéria, falar do espírito. Vamos falar primeiro de princípio inteligente. O que é o espírito? Ele inicia como princípio inteligente. É esse espírito. Então, a união desse espírito com a matéria, que foi lida, é quando esse espírito vai buscar intelectualizar essa matéria. Só que, antes de entrarmos nessa questão do espírito e da matéria, lembrando desse princípio inteligente, ele vai... A gente tem que lembrar que esse princípio inteligente, ele não começa, não inicia com o espírito. Inicia com uma coisa que nós vamos chamar de princípio inteligente. Uma forma inicial. Do qual tem o quê em torno dele? Para se ligar a essa matéria, possui um envoltório. Um envoltório é um elemento de ligação entre esse corpo puramente material e esse princípio inteligente. E é nesse envoltório que se guarda uma memória, que se guarda um verdadeiro arquivo. De tudo que esse princípio inteligente vai vivendo, nas mais diversas eras. Então, ele vai estagiar, ele vai se fixar pelos nossos vários reinos que conhecemos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o ominal. Então, esse princípio inteligente, ele vai passar por todos esses reinos. Lá no primeiro reino, no reino mineral, esse princípio inteligente vai desenvolver uma coisa que chama-se fixar coesão molecular. Ele vai aprender a ter afinidade em moléculas. Ele fixa essa experiência. Já no princípio, lá no reino vegetal, ele já tem fixado. O vegetal, ele já fixou a coesão molecular. Ela vai fixar o quê? Um pouco da sensibilidade. Lembra daquela planta que a gente lembra lá das sensações? A planta, acho que é dormideira o nome dela? Que a gente coloca a mão e ela encolhe, ela volta. Olha só a questão das sensações aí no reino vegetal. Se a gente conversa com uma plantinha, existem estudos que demonstram pessoas conversando com a planta, tratando bem uma planta, vibrando com pensamentos positivos por essa planta. A planta, ela não vai decodificar a minha palavra. Oi, minha bonitinha, você está florindo hoje. Ela não entende esse vocábulo. Ela entende da vibração que eu a envolvo de carinho. Como uma vibração de raiva, de má vontade de parar com ela, coloco ela em qualquer lugar. Se eu não lembrar, não dou água, não boto... Ou seja, ela percebe essa diferença e sente, sensibiliza-se. E ela dá mais flores, dá mais frutos. Enfim, ela funciona. Esse princípio inteligente está sendo o quê? Aprendido, fixado. E essa planta também, ela vai aprender a sobreviver com as adversidades do meio ambiente. Tem local muito frio, tem local muito quente, tem local que é muito árido, tem local que é muito úmido, chove bastante. Então, ela vai aprendendo a trabalhar essas diversidades do meio. É o que nós vamos chamar da própria seleção, da própria seleção natural dessa espécie. Lá no reino animal, que já foi fixado, a coesão, a sensação, e agora vem os instintos primeiros, mais rudimentares. Que a gente pode chamar aquele primeiro arrobo dos instintos. Vai sendo fixado nos animais. Até que nós vamos chegar ao ser humano, que esse princípio inteligente vai se individualizar, vai receber a razão, e vai ter consciência de si mesmo. Nós vamos passar a chamá-lo de espírito. Ele já fixou. Mas tem gente que tem dificuldade, né, de fazer uma aceitação dessa. Vamos lá, nós buscamos como referência, no livro Evolução Anímica, do Gabriel Delany, A teoria que ele fala que os animais, eles são passíveis da educação, e de se auto-evoluírem, por si mesmo, pelas percepções que eles vão fazendo com o próprio ambiente. Então ele relata casos, por exemplo, de um pelicano cego, que não morreu. Os outros pelicanos o alimentavam, ele estava até bem gordinho. Um cavalo, lá de uma cavalaria britânica, que depois de muito tempo, perdeu os dentes, já estava velhinho, ele morreria. Mas o que aconteceu? Os cavalos que partilhavam com ele do local daquela estebaria, passaram a pegar o feno e a aveia, mastigar para ele e jogar para que ele comesse. Olha que exemplo é esse. Então nós vamos começar, onde é que vem? Quer dizer que tudo, nós queremos uma coisa meio imediatista, a gente quer ser ser humano e esquecer que existe uma cadeia lá atrás, outros reinos. A gente quer sempre ser o único e criado porque Deus quis, perfeito, pronto. Mas isso não impossibilita a beleza maior, que é o desenvolvimento da própria espécie. Olha só. Ele conta aqui o caso sobre um animal. Levou-se uma estrebaria, um molho de palha servido em jaula de leões ou de tigres. E com essa palha fizermos a cama dos cavalos, vamos perceber, tão logo eles sintam o cheiro da palha, eles vão se tomar de terror e pânico e vão tentar fugir. Bem, o primeiro a relatar o fato diz que incontestáveis gerações de cavalos domésticos deveriam ter sucedido o seu ancestral selvagem, exposto aos ataques desse representante da raça felina. Entretanto, esses nossos cavalos domésticos, nascidos em nossas cocheiras, das quais se pode se assegurar não terem tido jamais uma prova experimental do período. nunca avistou nenhuma fera, nem um tigre, nem um leão. Ainda, como reconhecem o amístico dos terríveis inimigos e dos seus ancestrais? Então, aquele cavalo nasceu naquela estrebaria. ofereceram a ele a palha que foi usada lá na jaula do leão e do tigre, ele entraria em desespero. Ele ia sentir o cheiro daquele animal, ia ter medo. Por que se ele nunca viu o tigre nem o leão? Por que ele ia ter aquela reação? Delane explica aqui, olha. A matéria viva desses cavalos, recente apreensão terrificante de remotíssimas épocas do cavalo selvagem até o presente, a matéria do corpo físico foi renovada, sem que reste dela um átomo. E isso um milhão de vezes. Quer dizer, tudo foi modificado. Como explicar, então, o pavor desses animais? Se admitir uma existência de um princípio inteligente no animal e que esse princípio se revista de um perispírito no qual se armazenam os instintos, as sensações e a memória provenha de uma revivência desses instintos e sensações, tudo se torna compreensível. Então, olha só. Existe uma mente diretora que está organizando aquela espécie. A gente planta lá cravina, jasmin, roseira, às vezes em semente. E elas não se misturam. A cravina não dá rosa, o jasmin não dá cravo. Cada um na sua espécie. Tem uma mente diretora fixando aquela forma, fixando aquele aprendizado. Depois ele passa para outro. O que acontece? A planta, o animal, a matéria acaba. O que preexiste? O envoltório da planta, do animal. O que ele está levando aqui? A memória. Ele está guardando todas as memórias vivenciadas em todos os reinos. Por que esse pavor que nós temos de bichos, de insetos, bichos meio peçonhentos? Quando a gente lembra lá de trás, nós trazemos no perispírito lembrança da convivência mais próxima com esses animais. Isso foi guardado. Isso está guardado no nosso perispírito. Por isso essas memórias. Olha só. No homem, o sentimento instintivo de repugnância por uns animais como os répteis provém das camadas mais profundas do eu são as sensações experimentadas pelo ser humano em suas passagens pela série animal. Bem, continuando aqui, olha. Apesar das mudanças incessantes que o homem experimenta, o perispírito é, por assim dizer, o estatuto das leis que regem a evolução do ser. Não se dissolve na morte e porque nele se constitui a individualidade do princípio inteligente. Registra as mais insignificantes numerosas alterações que as sucessivas existências lhe determinam. percorrida toda uma série torna-se apto a conduzir e dirigir mesmo a revelia do espírito organismos muito mais complexos. Então, esse perispírito quando ele aprende a dirigir aquele organismo ele passa para o seguinte. Dentro dos vegetais quantos organismos nós podemos encontrar? Os mais simples aos vegetais mais complexos que chegam próximo do reino animal. nós temos lá as plantas que se alimentam de insetos. Não temos? Então, entre essas cadeias não tem um hiato. É sucessivo. Está ligado. Então, dentro dos animais nós temos lá os invertebrados nós temos os vertebrados e os grandes vertebrados os grandes mamíferos. Olha a diferença de complexidade desses animais. Olha o sistema nervoso trabalhando num grande vertebrado. Então, nós vamos entendendo que esse perispírito está sendo guardado todas essas lembranças e todo esse conhecimento. Nada se perde. É um material que se chama indestrutível. Lá no livro dos espíritos na questão 609 os espíritos falam assim. A atual humanidade passou por um período chamado de anti-humano durante o qual estagiamos por muitos milênios nos reinos da natureza. Nós estagiamos por outros reinos. Mas isso não quer dizer que eu me lembre quando eu fui o gatinho pimpão. Entendem? A gente tem que deixar isso claro. A gente não tem essa referência. Nós, princípio inteligente habitando corpos. Aprendendo e ganhando experiência. Então, isso é uma teoria evolucionista. A gente vai lembrar lá de Darwin. Não é isso? A teoria é a origem das espécies. Diferente do quê? Do criacionismo daquela... Olha, Deus fez o mundo porque quis em seis dias e descansou no sétimo. Quanto tempo Darwin teve que aguardar a impactar e revolucionar a história natural com a teoria da criação, da evolução das espécies, da seleção natural. quanto tempo ele teve que fazer, esperar? A gente vai ver que ele vai falar da influência do meio e da própria seleção natural. Então, não fomos... Não tem a teoria criacionista. Fez-se a luz e Deus fez isso, Deus foi na terra, fez o mar, depois colocou o homem. Nós vamos perceber que essa história é de bilhões de anos sendo percorrida. e fica até mais bonito, não fica? Porque é da própria lei, é a lei do progresso. Então, até Darwin fala que não é o mais forte nem mais o inteligente que vence. É o mais adaptável às mudanças que sobrevive. É a lei de seleção natural. Hoje, nós somos os resultados mais adaptáveis. O nosso resultado hoje, na seleção natural da vida, nós fomos as criaturas mais adaptáveis ao meio. Nós resistimos melhor. Bem, Nidélane, ainda, ele fala assim, sobre isso. o princípio espiritual evoluiu lentamente das mais íntimas formas a organismos mais complexos. Durante longuíssimas idades geológicas, faculdades rudimentárias do espírito, desenvolveram sucessivamente agindo sobre o perispírito e modificando, deixando em cada etapa os traços do progresso realizado. E pelo mecanismo cada vez mais desenvolvido e coordenado as relações reflexas, puderam, enfim, manifestar-se os instintos. Então, à medida que a ascensão vai acentuando, repontam os primeiros albores da inteligência. Longe de sermos criaturas angélicas, decaídas, longe de havermos habitado um paraíso imaginário, foi com uma imensa dificuldade que conquistamos os exercícios das nossas faculdades para vencer a natureza. Terrível foi a luta do homem primitivo com as grandes espécies da fauna. Ele teve de fazer guerra de extermínio às feras até expulgar delas as regiões infestadas. Nem foi, senão lentamente, por explorações dignas que ele conseguiu triunfar. Quem deixará de admirar essa marcha mais gloriosa para a luz? Então, é uma beleza minha. Quando a gente olha para trás, nós não viemos de um Adão que foi decaído do céu, um anjo caído. Nós não somos originários desse Adão. Mas muita gente prefere, como fala Camille Flamarion, descender de um Adão degenerado do que de um macaco aperfeiçoado. Muita gente prefere. Eu prefiro vir de Adão. Um homem, uma mulher, dois filhos homens, um matou o outro, ficou um e nós estamos aqui. Preferem entender isso que eu realmente não consigo entender. Um homem, uma mulher, os dois têm dois filhos, um mata o outro, sobra um. Aí depois nós estamos aqui com um só que encontrou não sei quem ou foi a serpente. Então, a gente fica tentando aceitar explicações que nos mantenham no erro, na ignorância. Por causa que às vezes a gente não quer estudar, refletir, pensar, ponderar. As possibilidades são muito maiores da vida. Na Gênese, os espíritos falam assim, no Kardec, o instinto é a força oculta que solicita seres orgânicos, que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, é uma força oculta que visa a conservação dos seres. Não há reflexão nem premeditação. Então, a gente vai lembrar da planta. O que a planta faz? Você bota ela lá naquele cantinho, ela vai se esgueirando até procurar o quê? A luz. Não é isso? É o tropismo. Não tem combinação. O que a raiz da planta faz? Vai buscar a água, o alimento, o nutriente. O bebezinho, quando nasce, qual o instinto dele? Sucção. Ele vai buscar o leite. Quando a gente abre e fecha os olhos, a gente pensa nisso? a gente faz imperceber. Não tem reflexão, não tem combinação. São atos, é uma força oculta, que me dá atos espontâneos e involuntários, buscando o quê? A minha conservação. Os animais vão fabricar os seus ninhos, nós vamos buscar os sexos diferentes para a reprodução das espécies, o instinto maternal, o instinto paternal. por que que às vezes uma pessoa fala assim com a mãe? Faz assim, assado, e ela faz de outra maneira, se não é o instinto dela falando ali mais forte. Ela fala assim, eu não sei o que é, mas eu sinto que eu tenho que agir com o meu filho, com o meu bebê dessa maneira. E ela protege o bebê daquela maneira. É o instinto. Vamos ver a diferença para a inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos e premeditados, combinados, atos combinados. Então, quando a gente pega lá um determinado material, transforma aquela palha em rede e borda e bota para nos atender a dormir, nós usamos a inteligência. Nós já premeditamos, nós já combinamos situações, mas geralmente também eles são simultâneos, tanto o instinto quanto a inteligência. Então, o movimento da perna, o fato de caminhar, é instintivo, colocar uma perna na frente da outra para andar. Mas no momento que eu seguro essa passada ou acelero para encontrar alguém, eu estou combinando o quê? O instinto e a inteligência. Quando eu estou com fome e pego lá a banana, lá na árvore, colho a banana, estou com muita fome, instinto de conservação, preciso comer. Mas quando eu pego essa banana, passo ela lá na frigideira com um pouquinho de açúcar, jogo uma canelinha nela ou boto ela no forno, eu já fiz o quê? Uma combinação. Eu já premeditei uma situação, um resultado, mais adequado. Quando a gente pega uma batata, a gente tem um tempo de cozimento, tempo de forno, bota uma gratinada, a gente já vai criando cada vez mais combinações. Então nós vamos percebendo que esses instintos no animal, ele também tem combinado para se alimentar. Mas tem animais que buscam o quê? Eles buscam aquela presa, eles já começam a perceber como é que ele vai fazer para caçar aquele determinado tipo de alimento. Então ele não sai caçando, ele já deixa ela passar, ele já se esconde, ele já prepara vacilada. Então nós já vamos começar a perceber no animal o quê? Essa inteligência junto com o seu instinto sendo desenvolvido. Que animal é esse? Cada vez mais os mais desenvolvidos. Então, Delany conta uma série de casos de animais para a gente perceber que existe essa inteligência mesmo. Uma vespa pegou uma mosca, carcaça de uma mosca morta. e para voar, a asa da mosca estava atrapalhando o voo. Ela pousou com a mosca, cortou as asinhas da mosca e prosseguiu o viagem. Um urso preso numa jaula viu um pão flutuando longe dele, num lago. O que ele fez? Começou a pegar a pata dele, fazer uma corrente artificial para que esse pão se aproximasse dele para que ele pudesse comer. uma corrente artificial. Então, ele já começa a usar mecanismos de própria educação. A história de um macaco que morava numa casa, um macaco muito levado e tinha um gato. O gato era o dorminhoco. Então, estava lá na lareira, estavam fazendo castanhas, as castanhas dentro do fogo, assando as castanhas. E o macaco doido para comer aquela castanha. E ele viu que ele estava quente. Aí ele percebeu que o gato estava dormindo, agarrou o gato assim, pegou a pata do gato e caçou a castanha. Cada um saiu para o lado. O gato com a pata queimada e o macaco para comer a castanha dele. Olha, o que é isso? Olha a combinação com o outro. Então, nós vamos perceber de onde é que vem esses nossos comportamentos. A gente começa a questionar de onde é que vem esses nossos comportamentos, hein? Lá Gênesis, ele continua. O instinto se encontra em punjança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então, a gente vai lembrar, sensibilidade, motricidade, instinto, primeiros raios de inteligência para depois ter o senso moral. Por quê? Primeiro, o ser humano, as nossas necessidades inicialmente são exclusivamente materiais. A gente fala em necessidades básicas. São aquelas pessoas que às vezes a gente encontra que só pensam nas necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? A alimentação, o abrigo, a reprodução da espécie. Depois, conforme nós vamos fixando esse conhecimento, isso é importante, nós vamos passando para uma outra esfera. Vamos desenvolver não mais exclusivamente a matéria. Necessidades serão semimateriais e necessidades já semimorais. Nós temos necessidades morais. A questão das sensibilidades, a questão do moral, do discernimento, das escolhas. E no fim, nós vamos desenvolver a viver apenas das necessidades exclusivamente morais. então nós vamos sair dos humanoides para os angélicos. Esse é o caminho. Ainda temos isso a percorrer. Então hoje nós estamos fixando as necessidades. Quando a gente se encontra aqui, a gente já está fixando necessidades semimorais e semimateriais. A gente não vive mais só da matéria, a gente quer pensar. a gente já reflete não só o que eu quero, mas o que é importante para todos são reflexões morais. Então o primeiro é instinto, depois vem as sensações, depois nós vamos ter os sentimentos, que é a inteligência. As duas asas da inteligência e a asa da moral, os discernimentos. até que a gente vai chegar ao amor. É o ponto de toda essa cadeia. Começa lá com os instintos, a gente vai trabalhando até chegar a aprender completamente a lei do amor. O que que Paulo de Tarso fala? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é permitido, nós já vivemos essas fases, já fixamos muito desses conhecimentos de comportamentos, de como fazemos para adquirir as coisas. Mas hoje, isso não me convém mais. Nós já podemos ultrapassar essa fase. Vamos lembrar lá do bebê? Quando o bebê é desmamado, que ele vence aquela primeira parte, que é a parte do desmame, o que que ele faz quando ele não tem mais o seio da mãe? Ele vai botar um dedinho na boca, vai pegar um paninho, não vai? Às vezes não faz isso? Ou a chupeta. Ele passa por esse período de vencer aquela necessidade que ele não tem. Ele tem o desejo. O xinto está ali. Nós também. Mas não me convém mais. Então é quando a gente fala assim, vou ultrapassar, já tenho condições de ultrapassar essa fase aqui, será que eu já não estou com tanto hábito de exercícios seculares nessa situação, nesse comportamento, que eu trago das minhas outras experiências transadas? Quantos desses comportamentos excessivamente repetidos que eles vão criar? Hábitos. São os hábitos. Então é quando a gente começa a refletir sobre eles. Por que eu tenho esse desejo? Mas eu não tenho mais, eu não estou mais na fase de necessidade básica, eu já conquistei a comida, eu já conquistei um canto para morar, eu já conquistei lá o meu abrigo, eu não necessito. O que a gente começa a refletir? Quais são as outras conquistas da alma? A gente começa a ter outros desejos e assim a gente vai imprimindo isso no nosso perispírito e transformando ele cada vez nessa aparelhagem melhor. Existe um psicólogo que chama Howard Gardner, ele fala na teoria da inteligência múltipla. Porque às vezes a gente fala em inteligência e a gente sempre lembra daquela inteligência com o QI. Nossa, fulano sabe matemática, é muito inteligente. Nossa, fulano é professor de português, ele é escritor, como ele é inteligente. Então, o jogador de futebol, o outro que gosta de planta, ele não repara, ele como inteligente. Só é inteligente, quem sabe matemática e quem sabe se expressar verbalmente ou pela escrita bem. E o restante não se admitia. Então, por isso existia o teste, chama-se o teste do QI. Então, ele vem com essa teoria, a teoria das inteligências múltiplas, nos fazendo pensar em outros tipos de inteligência. Eu trouxe só algumas aqui. Então, ele fala a inteligência lógico-matemática, quando algumas pessoas têm, é a capacidade, raciocínio lógico, compreensão de modelos matemáticos, habilidade de lidar com conceitos científicos. É uma inteligência. Nós vamos encontrá-los nos matemáticos, nos físicos, nos economistas. Você vai lembrar de Einstein, né? Olha que inteligência lógico-matemática. Inteligência linguística. Domínio da expressão da linguagem verbal ou por escrito. Nós vamos lembrar dos escritores, dos professores, das pessoas que têm facilidade em se expressar. É um tipo de inteligência. Inteligência espacial. É aquelas pessoas que têm um sentimento de movimento, de localização e direção. Percepção do mundo visual com mais precisão. São os arquitetos, são engenheiros, são essas pessoas que você... Geralmente, às vezes, a gente se roda três vezes e a gente não sabe mais para que lado estava, né? Falam muito... Eu, principalmente, se alguém me rodar três vezes, eu não sei mais qual é o meu lado que eu estava. Eu me perco espacialmente. Essas pessoas não, elas têm uma noção espacial. Elas olham esse espaço aqui e sabem compartimentar. Então, é uma inteligência, é um desenvolvimento nessa área de inteligência. Inteligência musical, que é a pessoa que domina a expressão com os sonhos. São os músicos, são os compositores. Inteligência corporal sinestésica, que é o domínio dos movimentos do corpo. A gente vai lembrar aí dos dançarinos, dos atores, dos jogadores de futebol, esses atletas, eles têm um domínio do corpo, uma flexibilidade, é uma inteligência. Inteligência intrapessoal é a capacidade, autocompreensão, automotivação e conhecimento de si mesmo. A habilidade de administrar os sentimentos a seu favor. são essas pessoas que conseguem ter uma boa autoestima, conseguem, a gente fala assim, bom, Fulano, é tão bom, bem resolvido, né? Ela passa por aquela situação, as emoções, sentimentos, ela administra tão bem, é uma inteligência intrapessoal. Interpessoal, agora, é capacidade de se relacionar com o outro, entender reações e criar empatias, se colocar no lugar do outro. Essas pessoas que chefiam grandes empresas, grandes sociedades, administradores, têm uma facilidade na hora da relação, de botar os grupos partilhando. Naturalista, inteligência naturalista, sensibilidade para aprender os processos da natureza. Os ecologistas, os biólogos, essas pessoas que interagem com a natureza, uma facilidade de interagir, que a gente fala assim, tem conhecimento, tem uma facilidade para fazer essa percepção. E o existencial, que não está em estudo, são voltados para os questionamentos filosóficos e religiosos, os valores espirituais. Então, são aquelas pessoas que gostam de ficar pensando, para onde eu vim, para onde eu vou. Tem uma facilidade dessa abordagem, dessa compreensão. A gente vai lembrar de São Francisco de Assis. Olha que inteligência nessa área existencial. E a inteligência pictória, que é através da pintura que Natal em estudo. Então, para a gente perder um pouco daquela nossa ideia, que as coisas são assim. Já vim pronto, ou eu sei matemático, ou eu sei português. Estão descobrindo essas ciências, estão descobrindo outras possibilidades de inteligência que nós vamos em cada reencarnação aprender, exercitar. Olha, se nessa reencarnação você aprendeu a música, nada te impede que durante essa reencarnação você conheça alguém que conhecia a biologia e que te falou tão bem que você falou assim, poxa, eu quero aprender isso. E o seu espírito venha a buscar esse tipo de conhecimento. Nós percebemos que antigamente, lá na época de Sócrates, os conhecimentos eram maiores. O cara conhecia a matemática, ele conhecia a língua dele muito bem, uma, duas, três línguas. Ele pintava, ele escrevia, ele ouvia música. Nós não éramos tão especialistas como hoje nós somos. A busca do conhecimento hoje é complicada, porque é tudo muito especialista e muito aprofundado. Então não dá para se conhecer de tudo e tudo muito bem. Mas nós podemos começar, poxa, eu tenho facilidade disso, eu gosto daquilo. E assim nós vamos crescendo as nossas potências, as nossas possibilidades. Charles Darwin fala o seguinte, que o homem traz consigo a marca indelével da sua ancestralidade. Ou seja, nós trazemos conosco comportamentos e características lá de trás, de todos os reinos. nós vamos guardando esses comportamentos. Que às vezes a gente fala assim, hum, fulano, houve um genocídio, parece um animal. Não é assim que a gente fala? Parece que está lá no tempo da barbárie, parece um animal. Então nós temos comportamentos muito embrutecidos ainda de feras, que se digladiam mesmo para se roubar, para se ganhar vantagem. Mas espera aí, quando se comete, quando se tem um ato de simpatia, de empatia, de solidariedade, de altruísmo, o que a gente fala? Ah, aquela criatura agiu como humanitário. Ué, então nós só vamos descender do reino animal quando fazemos situações rudes e embrutecidas? E o comportamento positivo? A gente que criou a partir de agora, ou ele é anterior também? Ele é anterior também. Então eu trouxe aqui que nós, existe, Aristóteles, ele fala assim, olha, a natureza não dá saltos. Existe um livro que a companheira fez uma propaganda aqui no início, chama-se Estamos Prontos, do Francisco Espírito Santo, o Neto, ditado por Ramete. Esse livro, ele trata de trabalhar três pensamentos, três livros. A Teoria das Espécies, o livro do Flamarion, Deus e a Natureza, e o livro de um holandês chamado Frans de Waal, que se chama Eu Primata, Porque Somos Como Somos. Então ele vai relatar todo o comportamento, ele fixa mais tempo nesse livro Eu Primata, Porque Somos Como Somos. Então esse livro, ele vai trazer para a doutrina espírita, esse cunho da ancestralidade, desses comportamentos que foram adquiridos em outros reinos. E ele fala lá que as observações nos animais, os comportamentos positivos. Então é um livro super interessante mesmo, e até para a gente sair do nosso pedestal, de queremos ser únicos, esquecendo que o animal já traz com ele esse comportamento. Quando a gente fala em grandes primatas, ele vai fazer um estudo sobre os chimpanzés e os macacos bonobos. Então ele é um estudo de percepção, o que ele chama assim de bipolaridade, entre o comportamento do chimpanzé, que ainda é rude, embrutecido, e dos bonobos, que são afetuosos e muito sensuais. Então ele vai fazer uma busca ao encontro de nós mesmos. O que nós somos? Bipolares. Comportamentos muito embrutecidos, muito rudes, mas com comportamentos com qualidades envolvidas de afeto, de empatia, de gratidão. Então ele veio trazendo os relatos e eu busquei alguns. Ele fala de uma fêmea chamada Bintijua, que resgatou uma criança que caiu na jaula dos macacos a seis metros de altura. Um garotinho de três anos que caiu de seis metros de altura. Ela pegou a criança, afagou a criança delicadamente, levou ela para um lugar seguro, espalmou um pouquinho delicadamente as costas e levou a criança até a porta de saída da jaula onde estavam pessoas esperando para fazer o resgate daquela criança. Olha aí a solidariedade. Olha um comportamento que ela foi considerada até uma heroína. para você buscar, você ter... Olha o comportamento de buscar um outro que não é da sua espécie, com carinho, com delicadeza, e naquele momento você fazia o que se tinha ao seu alcance. É o que ela podia fazer. Acariciar, mexer nas costinhas, botar um pouquinho de água. Quando ela percebe que já está mais tranquilo, ela leva a criança e entrega para quem ia fazer o restante dos cuidados. Outro exemplo que nós trouxemos foi de um macaco bonomo chamado Canse. Ele era muito inteligente. Muito inteligente, mas a irmã dele, a outra macaca, não aprendia o que o treinador, lá o que o professor estava ensinando. E ele fazia rápido o adestramento às situações que se pedia. A irmã dele, não. Quando ele percebeu que ela não correspondia ao que estava sendo solicitado, ele começou a virar intérprete dela. Mostrar para ela como ele não fazia, ele não executava atividade no lugar dela, não. Ele levava ela a aprender. Ele se tornou um instrutor ali. Então, a empatia, ele se colocou no local dela. Como é que ela faria para entender? Ele foi usar os símbolos que poderiam, mais próximo dela da animalidade, se fazer entender. Um outro exemplo que ele dá foi de uma macaca que viu um passarinho bater no vidro da jaula e cair. Não conseguia mais voar. A macaca foi lá, pegou aquele passarinho, levou ele para o alto da árvore, esticou a asinha dele e empurrou. Ele caiu. Ela foi lá de novo, esticou mais ainda e fez igual faz aviãozinho para ele voar. Quem que ensinou? Quer dizer, ela não voa. O grupo dela não voa. Mas ela já conseguiu perceber e se educar pelas outras aves que estavam ali. então ela foi buscar a solução para o outro que é uma diferente da solução dela. Qual é o comportamento? Então, até que ela não conseguiu, deixou ele no cantinho protegendo para que nenhum outro bicho se aproximasse dele até que ele conseguiu sair voando depois, no finalzinho da noite. E o último exemplo foi de um... Dois macacos foram colocados lá de fora no frio e na chuva muito tempo. Depois de um longo tempo, veio o professor do instituto abrir a jaula para que eles entrassem. Antes deles entrarem, eles abraçaram o professor que abriu a porta e depois entrava. Olha o sentimento, a gente não pode dizer que tem aí um sentimento de gratidão e de carinho. Então a gente começa a repensar nos nossos comportamentos e esse estudo são etólogos, eles fazem o estudo do comportamento individual e social dos animais. Quanto de isso, quanto dessas situações nos chegaram? Tantas positivas, contas de sobrevivência. A gente não pode falar em situações negativas. Situações de sobrevivência é a luta que se chama a luta da sobrevivência. E no final da vida deles tudo acaba em grooming, que se chama, que é um catando piolho do outro. Então a gente começa a perceber que a gente tem muito a aprender com o nosso passado, com as nossas histórias. Não com vergonha, mas falar que beleza, como é que o espírito, como é que o princípio inteligente, ele vem caminhando em busca da luz maior. Olha a beleza. Nós somos realmente corajosos e resistentes. Então a gente começa a perceber que essa moralidade, que nem diz ele aqui, já está inscrita. A lei é lei de progresso. nós trazemos dentro de nós toda essa potencialidade na alma para ser desenvolvida na hora certa, no momento certo, porque a natureza não dá salto. Terminamos essa ideia com o evangelho no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que é lei de amor. e o espírito Lázaro diz assim, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Que possamos então continuar caminhando rumo a essa conquista a do amor que com certeza todos iremos fazer porque faz parte do nosso interior da nossa bagagem o amor porque somos criaturas criadas pelo amor e com amor. que o amor de Deus então nos envolva a todos graças a Deus. que o amor